Nesse vídeo aqui no canal Marcos Vinhador Orquídeas você vai aprender como e quando usar inseticida nas suas orquídeas. Essa daqui é uma receita de sucesso para você acabar com todas aquelas pragas, aqueles insetos horríveis que danificam as florações das suas orquídeas. Você cultiva tanto, ama vem raizamento, brotação, daí quando você vai ver a floração, tem aquele inseto que deixa as flores horríveis, comidas feias. E você fica triste, não sabe o que fazer, mas vai aprender nesse vídeo aqui agora. Sem dúvida alguma é a melhor indicação que eu posso te dar referente a facilidade e praticidade no seu cultivo para exterminar essas pragas. Então vem com o coração aberto, feliz, saltitante, porque cultivar orquídeas é maravilhoso e eu espero que você goste desse conteúdo aqui no nosso canal. E se gostar, se está me conhecendo agora nesse vídeo, seja bem-vindo. Aqui tem mais de mil vídeos para você, gratuitos para assistir do início até o final e aprender a amar essas plantas todas. Lembre-se sempre de deixar o like no vídeo, aperta aí no gostei e se inscreva no canal se for novo por aqui. Vem comigo! Antes de qualquer coisa sobre inseticida aerosol para suas plantas, eu quero te dizer o seguinte. Aqui no nosso canal Marcos Gênero Orquídeas, temos uma playlist chamada Defensivos para Orquídeas, onde com muitos vídeos eu te ensino a usar fungicida, inseticida, bactericida para suas plantas, herbicida quando é o caso. E para tudo aquilo que é invasor na sua planta, existe algo específico, inseticida só vai matar inseto. Se as suas plantas estão com mancha nas folhas causadas por fungos e outro tipo de praga, o que vai matar isso vai ser fungicida. Inseticida, inseticida é só para inseto. E esse vídeo aqui não é um vídeo único com tudo aquilo que você precisa saber. Então assista a playlist, outros vídeos aqui no canal, que é para trazer para você segurança que você precisa na hora de cuidar das suas plantas. Vamos para o conteúdo! Tarde de domingo aqui no Orquidário no Sítio e eu recebo você com as boas-vindas em mais um vídeo aqui. Fico feliz por você estar aqui amando orquídeas e se preocupando em cuidar das suas. Eu vou caminhar com você até aquela bancada final para te mostrar uma planta em específico e trazer esse conteúdo para a sua realidade. Para você entender perfeitamente o que fazer e quando fazer com as suas orquídeas que precisam de uma atenção. Quando estiverem sendo atacadas por algum inseto, algum bichinho que venha danificar suas plantas. Você não vai precisar usar necessariamente esse produto que eu estou te mostrando. Pode ser outro. Maior, mais barato, mais caro. Sendo inseticida está ótimo. E aí você vai comprar para o que você quiser. Para mosquito, para barata, para carrapato, para pulga, para o que for. Inseticida vai matar tudo quanto é inseto. Aqui eu tenho uma planta em específico, no meio de todas essas, que estão crescendo super pigmentadas. Olha que broto lindo! A floração vai ser bem escura também. E olha só, aqui temos três botões apontando já fora da espata, ainda verde. Lembrando a você que tem orquídea que vai florescer com essa espata que cobre os botões verde. Olha, está verde. Não madurou ainda, como nós chamamos. E outras vão florescer com a espata seca. Então, você nunca vai cortar isso aqui na sua orquídea, tá? Essa daqui é uma dica extra nesse vídeo. Muitas vão florescer assim. Olha lá, aqui tem uma já com botão, que eu acabei de ver, lindo. Na espata seca, está vendo? Então, você sempre tem que esperar. Sempre espere. Vou puxar essa folha para cá. Porque vai aparecer o botão aí. Quando você menos estiver esperando, o botão aparece. Não existe um tempo para isso. Marcos, a minha orquídea já está com espata seca, já faz três meses e não floresceu. Espera, é assim mesmo. No tempo dela. Falando dessa daqui, você vai reparar no seguinte. Isso é importante. Está vendo aqui, ó? Nesses botões, eu vou aproximar a câmera. Essas gotinhas que ficam. Eu vou chegar bem perto, meu dedo. Está vendo aqui essas gotinhas? Isso daqui é como um mel. Eu vou te provar isso. Se você nunca fez isso, experimenta, porque é maravilhoso. Eu passo a mão nessa gotinha aqui do botão e levo a boca. É muito docinho. É realmente um mel. Perfeito. Isso daqui faz parte da criação perfeita de Deus que pensou em todas as coisas. A gente não consegue aperfeiçoar nada que já não tenha sido criado perfeito. Olha só o seguinte. Esse melzinho existe nos botões das orquídeas, na brotação também, para atrair formiga. As formigas são atraídas para esse mel. E as formigas são combatentes naturais das lesmas e dos caramujos. Onde tem formiga, não tem lesma e caramujo. Então, pode ter certeza que isso daqui não faz mal para a sua orquídea. Formiga não faz mal para a sua orquídea por estar vindo aqui buscar esse mel. Entendeu isso? Só que junto com as formigas que vêm atraídas por esse melzinho, nelas vem coxonilha e pugão. Entre outros bichinhos, como algumas aranhazinhas, alguns outros insetos que ficam aqui roendo os botões das orquídeas. As formigas não conseguem conter tanto esses invasores. Então, num momento como esse, você pode usar o inseticida. Esse inseticida, assim que você vai chacoalhar bastante e por ele ser aerosol, ele vai fazer essa nuvem, assim, nas suas plantas. Isso acaba sendo um preventivo que você pode fazer com as suas orquídeas. Talvez, no seu orquidário, você não tenha tanta planta como eu tenho aqui no orquidário hoje, por exemplo, e também em casa. Mas se você tem poucas orquídeas, tem um espaço menor e não quer usar em todas elas algum defensivo líquido que seja usado em todas as plantas, você pode, na planta que está com algum bichinho, protegê-la. E eu acabei de ver aqui, em mais uma planta, botão surgindo, ó, começando a sair da espata o botão. Acho incrível. Vamos, então, à primeira indicação nesse vídeo. Quando usar um inseticida aerosol nas orquídeas, de fácil acesso e muito prático. Quando você vê alguma planta sua já com esses insetos invasores. Cochonilha, pulgão de carapaça, cochonilha branca, tudo isso que faz mal para a sua planta. Quando você vê atacando alguma orquídea sua, use. Não use como preventivo. Ah, uma vez por semana eu vou usar as minhas orquídeas, uma vez por mês. Não recomendo que você faça isso. A gente só toma remédio quando está passando mal. Para prevenir doença, a gente não toma remédio, a gente toma vitamina. E vitamina para a orquídea não é veneno contra insetos, ok? Então, a sua orquídea apresenta bichinhos andando nela. Alguma floração de alguma já ocasionou um problema. Você viu isso? Quer acertar? Pode usar. É nessa ocasião que você vai usar. Use na planta em específico. Não use em todo o seu orquidário. Usar inseticida em todas as plantas acaba com outro microclima que você vai precisar. Você precisa de joaninhas, porque as joaninhas, elas passeando pelo seu orquidário, pelas suas orquídeas, elas combatem esses insetos naturalmente. Você precisa do micro risa nas raízes das suas orquídeas para elas crescerem lindas, saudáveis. Então, se você matar tudo que tem nesse microclima que é um orquidário nosso, você vai começar a ter transtorno. Então, pegue a planta que está precisando de cuidado e use um inseticida nela, ok? Lembrando que essa é uma opção. Você tem outras opções em vídeos já gravados aqui no nosso canal. Agora, o modo de aplicação. Pegou essa planta que precisa de um cuidado? Pega um inseticida e pulveriza nela todinha. Pode deixar ela assim, branca se você quiser. Bem pulverizada com tudo isso. Deixa agir por 15 minutos, sempre à noite, nunca durante o dia. Hoje é que eu apertei para te fazer uma demonstração, mas isso daqui é irrisório, não acontece nada aqui dentro. À noite, longe do sol, longe do calor, longe dos seus animais, de preferência se você usar uma máscara, um óculos, não faça isso a favor do vento, porque senão pode vir no seu olho, pode vir na sua pele. E é sempre bom evitar qualquer química estranha no nosso corpo, né? Então, tome as precauções e faça isso à noite. Deixe agir por 15 minutos. Depois de 15 minutos, você vai molhar toda essa sua orquídea e tirar todo esse excesso que fica de inseticida. Ai, Marcos, mas eu vou deixar agir por mais tempo, vou deixar a noite toda de manhã limpo. Não faça isso. Pode queimar raiz, pode queimar broto novo, pode causar qualquer problema que você não queira. Então, 15 minutos é o essencial. Na própria embalagem, rótulo, você vai ler o que eu estou te falando, ok? Não faça mais do que isso. 15 minutos, agiu, já matou tudo o que tinha na sua planta. Ai, você volta com a sua planta para o orquidário depois de lavada e é um sucesso. Faça isso com todas as suas orquídeas. Isso daqui não vai acabar com infestação no seu orquidário. Se o seu orquidário está infestado de coxunilha e pugão, recomendo que você aprenda a cultivar orquídeas para não deixar isso acontecer. Porque depois que acontece, você tem que fazer outras coisas para resolver. Aí você vai precisar de outros produtos dentro de uma caixa d'água, de uma bomba de pulverização para pulverizar no seu orquidário todo, várias vezes, durante semanas e meses no ano. E tem vídeo aqui no canal ensinando até sobre isso. Mas creio que não vai ser o seu caso, porque você está aqui no canal Marcos de Noroquídeas e está aprendendo tudo o que você precisa sobre o cultivo maravilhoso que essas plantas podem nos proporcionar. Entendido então quando e como usar? E depois que você usou, quando você volta a fazer a aplicação? Depois de sete dias, uma semana, você vai ver essa planta. Lógico que até lá você vai continuar monitorando. Se em uma semana você ainda está vendo que ficou alguma coisa viva nela, algum bichinho andando, você faz mais uma aplicação e depois não faz de novo. Em três meses você não vai mais fazer isso em planta nenhuma sua. Três meses é o tempo de descanso que ela precisa ter. Só depois disso é que se tiver mais alguma coisa, você faz outra aplicação. E eu tenho certeza que não vai ter, porque isso daqui é realmente muito bom. É muito forte. Você vai ter que ter muito cuidado ao usar, ao manusear. Se você for uma pessoa de idade, que já tem a pele mais sensível, mais frágil, peça para que outra pessoa faça isso. Talvez alguém que já saiba lidar com essas pragas, com esses pequenos organismos que andam nas nossas plantas. Você com certeza vai conseguir alguém para fazer isso por você. Se tem animaizinhos também em casa, como eu já falei, pet, vai deixar fora disso. E só depois que você já lavar a planta é que você pode deixar circular pelo local do seu cultivo. Lembrando também que a ação disso é só por 15 minutos. Depois a ação se neutraliza. Não vai ficar semana no seu orquidário, isso fazendo efeito e sendo prejudicial à sua saúde. Pode esquecer. 15 minutos é o suficiente, pronto. Isso daqui a gente usa em quarto nosso, antes de dormir, para matar mosquito. Quarto de criança recém-nascido, pai e mãe usa embaixo de cama, perto do berço. Só depois que entra com a criança para o quarto e ninguém morreu por conta disso. Só que a gente não vai se colocar em risco algum, porque alguém pode ser alérgico e tudo mais. É prático, é fácil. No meu orquidário não falta, sempre deixo ali. Mas isso daqui é para usar ocasionalmente em uma planta ou outra. Eu tenho muitas orquídeas. Se eu fosse usar isso em todas as minhas plantas aqui no sítio e em casa também, eu ia gastar uma fortuna de dinheiro com inseticida. Não é o caso. Isso aqui é aquela ajuda que vai ter na sua bancada para quando você estiver cuidando das suas plantas, olhando uma ou outra, batendo papo com um amigo. Ai, vi um bichinho, tem uma coxonilha, tem uma trips, tem um pulgão. Então, está andando aqui, usou, acabou. Viu como é que faz? E pronto. Já está tudo resolvido e você não vai precisar se preocupar mais. Se esse vídeo serviu de bastante aprendizado para você, eu vou me despedir de você aqui agora pedindo algumas coisas. A primeira é que se restou alguma dúvida, deixe um comentário me dizendo se você já usou, se você vai passar a usar, qual foi o resultado, o que você percebeu nas suas plantas. Se ficar alguma dúvida, deixe no comentário que eu vou gravar outro vídeo te ajudando. Marcos, eu não entendi a aplicação. Grava um vídeo fazendo, você aplicando na orquídea, que eu quero ver se realmente funciona, eu faço. Só que aqui eu estou num dia claro, um dia de sol, tarde, eu não vou fazer isso aqui agora porque pode danificar minhas plantas. Eu tenho essa preocupação, espero que você tenha também. Tem que ser um vídeo à noite. Se você quiser muito esse vídeo, deixe aqui no comentário que eu volto para fazer sim. Num dia à noite eu gravo o vídeo e você vai assistir e vai ficar tranquilo. Gosta do vídeo? Deixa o like aqui. Se inscreva no canal se até agora assistiu e não se inscreveu ainda. É de graça. É gratuito você apertar no inscrever e ser mais um aqui. Estamos chegando próximos aos 400 mil inscritos aqui no canal Marcos de Noroquídeas. E tudo isso é graças a você que está aqui comigo, me dando o seu voto de confiança, gostando das minhas plantas. Eu fico muito feliz. Estou devendo um vídeo de floração, tem orquídeas floridas ali, mas eu acho que esse conteúdo de agora foi o mais importante para você. A gente vai se ver no próximo vídeo. Muito obrigada. Tchau.